Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais, a gente recebeu hoje mais um produto para o drone, para o F11S 4K Pro, a gente vai estar abrindo aqui e te mostrando, sendo que no final desse vídeo eu vou estar deixando aí um outro vídeo que a gente fez a respeito desse produto que a gente está recebendo aqui agora, como a gente sempre diz, muito cuidado na hora de abrir para não danificar já de início, não houve taxação, o produto é valor pequeno que a gente tinha pedido que são as hélices na cor branca, então o que veio? A gente está fazendo um unboxing para te mostrar veio as hélices dele, a gente vai abrir aqui para ver, veio os parafusos, a gente já está vendo ali então é muito simples e um preço bom, no final do vídeo eu estou deixando tudo aí, sempre que tem também o QR Code aí para você, então está aqui ó, veio uma aqui, essa aqui é uma B, vamos lá, essa aqui é outra B ó, essa aqui é uma A, lógico né, e aqui tem que ter uma outra A, então essa aqui também uma outra A, então esse aqui é o conjunto de hélices, a gente comprou na cor branca, mas você tem uma variação que você pode comprar aí, de outras coisas, a gente vai estar deixando isso também, veio também uma pequena chave de fenda né, para você, Philips aqui, para você poder uma chave Philips para você estar trocando elas a gente não vai fazer essa troca agora, que a gente comprou com o caso de emergência, então quando a gente for ter esse caso de emergência, a gente vai fazer o vídeo para vocês, é óbvio, mas não agora, agora a gente está te mostrando e veio também os parafusos aqui, os conjuntos de parafusos para você fazer a troca então a gente comprou, está aqui, te mostrando esse unboxing, é um vídeo rápido e na sequência eu estou deixando o primeiro vídeo que a gente fez sobre a compra desse conjunto de hélices para o drone SJRC o F11S 4K Pro, certo? então está aí, caso você precise, tanto aí no QR Code que você está acompanhando ou na descrição do vídeo, a gente está deixando o link para você estar podendo dar uma olhada nessas hélices que a gente comprou, então aqui a gente tem as duas B e as duas A na cor branca, que foi a cor que a gente optou mas você tem outras opções de cores um grande abraço e até os próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV Unbox, Show de Prêmios e Canal está ligado e na sequência fique com o primeiro vídeo que a gente fez a respeito da compra dessas hélices aqui Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV Unbox, Show de Prêmios e Canal está ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais hoje pessoal, a dica que a gente está deixando para você que tem um drone o F11S, seja ele o simples ou 4K Pro só F11, qualquer um dos modelos são as hélices, hélices para drone está igual o pneu para carro uma hora você vai ter que usar e aconteceu comigo aqui essa semana do nada eu percebi que uma das minhas hélices estava ali trincada e aí o drone não respondia perfeitamente aos comandos do que eu tinha que fazer então eu estou deixando aqui um link, na descrição vai ter o link para você estar aí comprando as suas hélices, hélices de qualidade, colorida, do jeito que você quiser vai receber aí na sua casa com um preço muito justo e muito bom então é muito bom a gente estar voando, mas voando com responsabilidade então eu estou deixando o link aí, caso você queira aí, estou deixando as fotos também para você ver dessas hélices que estão sendo vendidas um preço legal, você pode estar comprando aí nessa foto que eu estou deixando com você, tem um QR Code você pode simplesmente apontar o seu celular nesse QR Code aí e estar adquirindo esse produto e também na descrição do vídeo eu vou estar deixando também um link caso você prefira acionar através do link na sequência agora eu vou deixar aí para vocês lindas imagens que a gente gravou aqui na nossa cidade muito bom Se inscreva no canal. 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 E aí Então é isso aí meus amigos. Você fazer um voo super tranquilo. Um grande abraço e até os próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV. Unbox show de prêmios e canal. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.